Olá! Que é isto? Mas que câmera é esta? Mas que câmera é esta? Pois é, é uma experiência 370 aqui do Maluco Beleza. É mais 155, não é 360. Não, vamos tendo. É só porque o Marco, de vez em quando, apetece-lhe experimentar umas coisas novas e cá está. Mas gosto deste plano, deves dizer. Estou-lhe meio de lado, mas pronto, desculpem lá. Ficas linda de qualquer maneira. Bom, bem-vindos ao Maluco Beleza. Eu sei que estivemos fora durante algum tempo, este interregno horrível. Isto porque o Marco e o Rui estiveram a trabalhar em Los Angeles. Não gostei dessas aspas. Não, estiveram a trabalhar. E pronto, estamos de volta. E depois também tivemos o Festival da Liberdade. E estamos de volta quarta-feira. Achámos que devia ser um bom dia para arrancarmos com mais um convidado Beleza. Quem é ele? Pois é. Quem é? Nós, com o nosso convidado Beleza, vamos tentar não falar de política. Mas, ou seja, tentar falar sobre assuntos que estejam relacionados com a política. Portanto, vamos falar de política. Tudo é política, Maria. Tudo é política. Até partiu uma doção agora a dizer-te, mas já alguém disse-te mais. Pois é. O nosso convidado chama-se então Moisés Ferreira. Bem-vindo, Moisés, que já estás por aí. Olá. Podes dizer olá, Moisés. Ninguém te vai ver, mas pode-te ouvir. Pode-te ouvir. Bom, ao nível da formação académica, o Moisés licenciou-se em Psicologia e tirou a mestrada em Psicologia da Formação Profissional e Aprendizagem ao longo da vida. É assim que se chama, certo? É assim que se chama. Alguma coisa que eu disser mal, por favor, corrija-me. Ok? Aos 19 anos virou-se para a política, apresentando-se como um candidato à Câmara Municipal de São João da Madeira nas eleições autárquicas de 2005. Isso. Foi eleito deputado pelo Distrito de Aveiro nas eleições legislativas em 2015, tornando-se membro da Mesa Nacional e Comissão Política do Bloco de Esquerda. A nível de comissões parlamentares, integra uma data delas. Mas destacamos, por exemplo, a presença na Comissão da Saúde, da qual é a Vice-Presidente, e ainda a Comissão dos Assuntos Europeus. Meus amigos, é o Moisés aqui no Maluco Beleza. Nós queremos que façam as vossas perguntinhas, façam esse favor. Nós não estamos em direto no YouTube, pois não? Parece que não estamos em direto no YouTube. O Marco diz que não. Estamos aqui com alguns problemas técnicos, mas estamos a tentar... O YouTube. Nós estamos sempre bem, está bem? Sim. O YouTube é que, pronto. É, é, é. O Marco diz que sim, pronto. Mas estamos no Facebook e vamos, com certeza, fazer tentativas para que estejamos, então, no YouTube. Na Piadas e Fotos, fazemos o upload. Se não, fazemos o upload a posteriori. Exato, exato. Queremos que participem, como é óbvio, com as vossas perguntas, através do Patreon, em patreon.com.br. Aqui está o Moisés Ferreira, no Maluco Beleza Live Show. Estamos também no Facebook Maluco Beleza, a página oficial. Façam um like, que é tão simples de fazer. Já estamos com 61 mil. 61 mil e 133 que gostam. E 170 que seguem. Peraí, há pessoas que seguem, mas que não gostam. Isso é muito estranho. Não percebo. Vou seguir aquilo que não gosto. Realmente, é um bocado estranho. Estamos também nesta página onde podem enviar as vossas video-perguntas. Igualmente, no WhatsApp, que está quase a ligar, nós vamos... Está, está, ele está quase, está só um bocado preguiçoso. Com o número 916458601. E não temos música de fundo? Não, acabou. Então? Não sei, acabou. Está tudo a colapsar. Está, está. Estão as forças bloqueio. Estão as forças bloqueio. Malta, estamos também... Pronto, nós estamos no YouTube, mas esperemos estar em breve. Está bem? Também, só fazer aqui um pequeno apontamento e agradecer às pessoas que estão desse lado a ver-nos e que nos vão enviando aqui uns presentinhos maravilhosos. Pois foi. Por exemplo, este, que ainda não sabemos muito bem de quem é, mas por favor, acusem-se. Porque eu achava que vinha da mesma pessoa, por exemplo. Eu sei, mas... Estas fotografias. Tu sabes... Eu já soube, mas tem que ver aqui quem é que me mandou isto. Pronto. E também este livro ótimo do André Carvalho. Portanto, obrigada por estarem desse lado e mostrarem também um pouco de quem é que vocês são, não é? E conhecermos quem é que está desse lado. Isto pouco a pouco está-se a transformar no preço certo. Nós vamos começar a receber chouriços... Tomates. Tomates. Pepito. Galhardetes. Corretes. É isso. É isto, malta. Moisés Ferreira, no Maluco Beleza. Entra ao genérico. Oh, cá está ele, Moisés Ferreira, o nosso convidado de hoje, do Maluco Beleza, quarta-feira. Estamos em direto no Facebook, no meu Facebook. Iremos, mal seja possível, estar também na... Iremos estar? Sim. Sim. No YouTube. Não sei se em direto se apenas depois do nosso upload. Muito obrigado por estarem aí desse lado. Sejam patronos, se puderem. Ajudem o Maluco Beleza por apenas um euro por mês e aproveitem para fazer perguntas ao nosso convidado. Já tenho aqui bastantes perguntinhas que te são dirigidas, Moisés. Todas elas ligadas. Vamos lá, graças. Temos tempo para isso tudo. Vamos ter tempo. Vamos ter tempo. Vamos ter tempo. A Maria fez esta provocação, mas obviamente nós vamos ter que falar de política, não é? Porque tudo é política, não é, Moisés? Tudo é política. É. Tudo é política. Vai tudo lá parar. Malera, se não fosse, não é? Quem é que disse isto? Alguém já deve ter dito. Um grego qualquer. Mas é muito acertado. Um grego deve ter dito isto com a distância. É provável, é provável. Tu és muito jovem para ser deputado. Já te dizeram isto também várias vezes. Quantos anos tens? Também, também. Mas também já me disseram que estou mais ou menos bem conservado. Tenho 31. Ah, na realidade tens 47 anos. Tens 31 anos. E és deputado desde os 29, portanto foi há dois anos? Desde 29, sim. Ok. Dia, não sei, 4 de outubro de 2015. Vou já aqui fazer uma, como é que se diz, é uma carta de intenções, é uma notazinha. Que eu de facto não sou militante do nenhum partido, tenho alguma afinidade com a esquerda, portanto, eu poderia não dizer isto, mas mais vale dizer para as pessoas não começarem. Sim, eu revejo-me em muitas posições do Bloco de Esquerda, sobretudo a nível social, a nível económico tenho algumas dúvidas, mas há muitas posições que de facto eu alinho com o posicionamento do Bloco de Esquerda, portanto fica já aqui definido isto. Não vai ser uma conversa de amigos, até porque acabámos nos conhecer, mas há aqui uma afinidade que assumo, podem já crucificar, mas oh, nasceu o vermelho, e não foi por isso que te convidei. Eu convidei-te porque o Bloco de Esquerda tem um projeto de lei, vamos falar sobre isto, mas não só, mas vamos falar bastante sobre isto, que tem a ver com a canábis e com a despenalização da canábis e a criação dos chamados, ajuda-me, em Espanha chamam-se de clubes sociais, não sei se aqui teria a mesma denominação, mas basicamente são espaços, são clubes onde é permitido o consumo recreativo da canábis. Vamos falar sobretudo sobre este tema, mas obviamente que iremos falar sobretudo e mais alguma coisa ligada direto ou indiretamente ao Bloco de Esquerda. Deixa-me fazer referência aqui ao Capital, porque nós precisamos ser subsidiados e temos dois patrocínios extraordinários, um é mesmo extraordinário porque é a primeira vez que patrocina, que é o Recondicionados.pt e a Maria poderá falar um pouco melhor sobre o Recondicionados.pt. Recondicionados.pt, primeiro quero mostrar aqui a página, se calhar, do site. O que é o Recondicionados.pt? Recondicionados.pt, vou-vos já dizer imediatamente, ora bem, Recondicionados.pt, no fundo, quer dizer, tu é que me explicaste isso há bocado tão bem, é, 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 queres que eu ponha este vídeo? É, pois o vídeo explica melhor do que eu, aliás, sou eu próprio a explicar. Então vamos lá, vamos lá para o vídeo. Mas tens por o áudio, tens por o áudio, exato, exato. Oi, és tu, não é? Exato. Pera aí, conheces algum sítio onde possa comprar algo fiável e barato? Sim. Já ouviste falar da Recondicionados.pt? Não, o que é isso? É uma cena altamente. Basicamente é uma excelente forma de comprares um computador fiável e de marca que, apesar de ser usado, está impecável e ainda por cima inclui garantia de no mínimo um ano. Epá, isso parece-me muito interessante. Explica-me isso melhor. São computadores de marcas como a HP e a Dell, séries profissionais que normalmente são usados por bancos, seguradoras e outras grandes empresas. Quando esse tipo de empresas renovam o parque informático, os computadores ainda estão, regra geral, em muito bom estado. Realmente faz sentido, mas o que é que a Recondicionados.pt faz? Eles compram esse material em grandes lotes e fazem o recondicionamento para poderem recolocar os computadores à venda com garantia. Mas o que é isso do recondicionamento? Os computadores chegam em lotes ao armazém e são limpos e avaliados externamente de forma a lhes ser atribuída uma classificação ou grade. O que é uma grade? Como são computadores usados, eles são classificados de acordo com o seu estado. Ok, 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 não é preciso vermos o vídeo todo. O A significa muito bom estado. Não é preciso... Oi, então, o que é que aconteceu? Não é preciso vermos o vídeo todo. Já perceberam? Se quiserem depois saber mais, vão ao site da Recondicionados.pt. Mas basicamente, para já isto é altamente ecológico. Pegam em, como viram, computadores já usados e recondicionam-nos. Passa aqui a redundância. E vendem-nos a um preço muito convidativo. E no fundo têm o selo Recondicionados.pt de qualidade? Justamente. E pronto, e têm um produto de qualidade a um bom preço. E temos aí um cupãozinho, não é? Para quem quiser aproveitar os preços de sabão. É, temos maluco 5. 5% de desconto em toda a loja. Portanto, se utilizarem este código de desconto. Ok? E todas as semanas há um produto da semana, que é o produto maluco. E qual é o produto desta semana? Tens que ir à procura, não é? Espera, espera, espera. Vamos procurar os procurados. Para ser mais fácil. Vamos ver, então. Qual é o computador da semana? O computador da semana. Ah, o computador da semana não aparece aí. Não me aparece. Tens que fazer uma busca. Tens que fazer uma busca. Tens que pesquisar. Tu devias ter feito este trabalho de casa. Eu achava que aparecia aqui. Nós já vamos falar melhor do recondicionado, lá mais para a frente. Ok? Salvei. Acabei de salvar. Bom, o nosso outro patrocinador é a Prozis. Vocês já conhecem a Prozis. Prozis.pt é uma loja de suplementação alimentar mais ligada ao desporto, mas não só. Utilize o cupão UNAS10 e tem direito a 10% de desconto em todo e qualquer artigo da Prozis. Mas eu sou desportista e uso, enfim, coisinhas da Prozis, mas mesmo quem não é desportista pode beneficiar, porque tem aqui, olha, ainda hoje experimentei este hot meal. Isto é tipo uma farinha com... E então? Pá, é farinha da aveia que tem proteína para ficar grande, forte e grosso. E tudo o que eu faço com farinha, agora faço com isto. Tem sabor... Fiz umas panquecas bem boas. Uai, que bom. E podes pôr pina butter por cima. E podes. E sabes que eu sou fã da pina butter. Também eu. Portanto, prozis.com, use o cupão UNAS10 para todo e qualquer artigo da Prozis. E pronto. E já falámos do capital. Ah, e estas barritas são ótimas. Se quiseres provar depois uma, depois douto-me no final. E tem este novo shaker, que é uma tecnologia muito avançada. Prozis Neo. Vocês põem o Bortenac aqui dentro, aqui nesta bolinha. Estão a ver? Andam com ela. E depois, quando querem usar, carregam, a bolinha cai e misturam a proteína que está aqui dentro com a aguinha. Automaticamente. Automaticamente. Espetacular. É espetacular. Muito obrigado à Prozis pelo apoio. Use o cupão UNAS10, vale a pena. Tenham sempre ofertas e cenas fixas para além de 10% de desconto. E é isto. Como é que se faz? Oh, foi isto. É aqui. E datuamos ser isto como se fosse a primeira vez. Agora sim, Moisés. Depois de termos dado espaço ao capital. Eu ainda pensei que fosse o livro, não é? O livro? Qual livro? Ah, o livro do capital. Pois, pois, pois. Pensei, não, isto estava a começar bem. Não, não é esse capital. É o capital que vocês combatem. É o capitalismo. Qual é que é a relação que o Bloco de Esquerda tem com o dinheiro? Com o dinheiro? Com o dinheiro. Defendemos a sua redistribuição. Defendemos que toda a gente tenha bastante mais do que o que tem. Sim. Acho que sim. Isso é louvável e pronto. É obviamente uma... É algo que seria justo, não é? Elementar a justiça o dinheiro ser distribuído por todos. E nesse sentido, não há acumulação de capital, não é? Basicamente é isso. Mas ter alguém do Bloco de Esquerda, vocês levam sempre com este número, alguém que é de esquerda ou do Bloco de Esquerda e que seja rico, está tramado, porque a partida é uma grande depreia. Vocês advogam a não acumulação e depois têm dinheiro. É incompatível um tipo ser do Bloco de Esquerda e defender as premissas do Bloco e ter ele próprio acumulado dinheiro? Primeira pergunta provocatória. Exatamente. Não conheço ninguém que tenha assim esse tipo de acumulação, na verdade. Nós defendemos, como é óbvio, que toda a gente tenha o justo e a remuneração justa pelo seu trabalho. E se vive do seu trabalho, se acumulou... Sim, mas se o seu trabalho é, por exemplo, jogar na bolsa. E aí depois entra uma dúvida se isso realmente é assim um trabalho produtivo, não é? Pois. Aí começa a complicar a questão. Então lá, é impossível ser do Bloco de Esquerda e ser um, como é que se diz, um trader da bolsa. É um bocadinho contraditório, não é? Nunca conheci nenhum. Temos que começar a fazer algumas perguntas, mas acho que não vamos encontrar assim muitos espécimes que estejam disponíveis a ser do Bloco de Esquerda. Suponho que não. Imagino. Até porque o capitalismo bolsista é... É do mais selvagem, não é? É do mais selvagem. É aquele que traz menos frutos para a sociedade, na verdade, porque aquilo não é produtivo. E que vive só na especulação, na base da especulação. Claro, é isso. Não produz nada. Não produz nem produto, não produz riqueza para a sociedade. É uma excrescência, na verdade, da sociedade. Por isso. Não parece que encontremos algum trader muito disponível lá para ir a candidaturas do Bloco, certamente. Imagino. Imagino que sim. Há outra buscação que vou fazer mais à frente, ou quando me apetecer, que é o associar, vocês serem apelidados da esquerda caviar, não é? E tudo o que isso implica. Já lá vamos. Já lá vamos. Já lá, vamos falar do Bloco várias vezes. Agora vamos falar de uma proposta em particular, que foi o motivo pelo qual eu te convidei, e que desperta o meu interesse, e creio que o interesse de grande parte do nosso público, que é jovem, algum dele consumidor de cannabis, e que tem a ver com o vosso projeto de lei. Tu, melhor do que ninguém, poderá explicar o que é que está em cima da mesa, e em que ponto é que isto está. Força, Moisés. Bom, começar por uma coisa que não é novidade para ninguém, o Bloco de Esquerda defende a legalização da cannabis, para os seus múltiplos fins. E quando nós falamos de múltiplos fins, geralmente destacamos dois, não é? A sua vertente medicinal e aquela que geralmente se chama de recreativa, uso pessoal para fins recreativos. Sempre o defendemos, continuamos a defender. Já assumimos o compromisso, publicamente, de voltar a apresentar iniciativas legislativas, projetos de lei, nesta legislatura, com esta nova maioria parlamentar, voltar a apresentar projetos para a legalização da cannabis, e estamos a trabalhar neles. E, portanto, queremos efetivamente apresentar projetos, um, para a legalização para fins terapêuticos ou medicinais, regulamentar, criar um quadro jurídico para esse fim. Que não existe, não há sequer nada próximo desse domínio em Portugal. Em Portugal, se nós fizéssemos uma leitura muito benevolente da legislação dispersa que existe, poderíamos dizer que hoje já é possível a prescrição. Tanto é possível que, por exemplo, o Infarmed já autorizou a comercialização de um produto, que é o Sativex, que é, basicamente, são extratos de cannabis, não é? É um substânio, quase. Sim, fazem uso de THC e de CBD para fins medicinais. O problema aqui é que não existe um quadro jurídico sobre a cannabis. E como a cannabis continua a ser um tema controverso na sociedade, não há nem médicos a prescrever e, se os prescrevessem, não há o produto em Portugal, apesar de ele estar autorizado e, portanto, na verdade, quem pudesse beneficiar dos fins terapêuticos que a cannabis pode proporcionar, não tem como aceder. E, portanto, aquilo que nós queremos fazer é uma coisa simples, que é fazer da cannabis aquilo que se faz com os outros medicamentos. Prescrição, dispensa na farmácia, com participação pelo Estado e, talvez, ainda explorar o que já é feito em alguns países, por exemplo, no Canadá, que legalizou há pouco tempo para fins medicinais também, onde a quem for prescrito cannabis, cannabis pode ser, enfim, em alguma dessas marcas comercializadas, como pode ser em óleos, como pode ser em resina, como pode ser a própria planta, etc., não é? Não quer dizer que seja só o Sativex ou outra coisa qualquer, mas no Canadá o que fizeram é, a quem for prescrito cannabis, eles podem também fazer cultivo em casa. Estão autorizados, têm uma autorização especial para poder fazer o seu próprio cultivo e consumir o que cultivam em casa. E isso é interessante. E, portanto, aquilo, do ponto de vista medicinal, é isto que nós queremos fazer, é introduzir esta discussão, criar um quadro legislativo, regulamentado, para prescrição, dispensa e com participação por parte do Estado. Para além de que, nesse quadro, queremos também incentivar a investigação científica, para fins terapêuticos também, da cannabis. Porque é verdade que já existe muita investigação. É, aliás, a planta mais documentada e investigada no mundo. E por isso é que já existe muita evidência científica sobre os seus fins terapêuticos. A mais conhecida é, por exemplo, os seus efeitos analgésicos. É muito útil para quem faz quimioterapia poder utilizar ao mesmo tempo, porque atenua efeitos secundários e adversos da quimioterapia, como vómitos e enjôos, etc. É mais do que, já está mais do que comprovado, os seus benefícios terapêuticos para determinados tipos de doenças, estúrbios alimentares, por exemplo. Para doenças neuromusculares também. E, no entanto, é um campo de investigação ainda muito grande e em aberto. Porque até agora tem-se explorado, essencialmente, o THC, que é o mais conhecido. Que é o que dá a moca, não é? Exatamente. É o que tem o efeito cicloativo. O que nós estamos a falar aqui, e já para separar aqui um bocadinho as águas, eu acho que há provas irrefutáveis dos benefícios terapêuticos da cannabis. E a cannabis pode ser administrada para esses fins sem esse fator, digamos, mais... Para as pessoas perceberem, talvez, o sinogénico ou recreativo. A moca, podes tomar cannabis só anulando esse efeito, digamos, mais lúdico da coisa. Sim, é verdade, é verdade. Agora, há aqui uma outra componente, e é esta que pode causar aqui alguma celeuma, não é? Que é a componente puramente recreativa, e onde se apontam... Aqui é que há estudos contraditórios, e quando aparece um estudo que diz que não faz mal nenhum, há outro que diz que mata as células, e aqui é que entramos num domínio que não vai ser fácil para vocês conseguirem convencer a sociedade a aceitar esta situação de haver sítios onde as pessoas podem ir para lá, falar o seu charrete, em... Sim, como podem ir a um bar qualquer, beber um rinho, que agora está na moda. Que agora está na moda. Não vamos ter a veleidade de entrar numa discussão sobre se se faz bem ou se faz mal. Quer dizer, nenhum consumo é inócuo, ponto final sobre isso. Até o leite bebido em quantidade. Acho que não é preciso beber muito para fazer mal. É que nenhum consumo é inócuo. Sim. Agora, a discussão acho que deve residir principalmente em duas questões. Uma que é de liberdade individual, se as pessoas querem consumir, devem poder consumir-lo livremente ou então consumir às escondidas. Porque consomem na mesma, quer dizer, ele está aí disponível para toda a gente que queira consumir. Agora, podem fazê-lo livremente ou têm que fazer às escondidas com a possibilidade de ser reprimida. Exato. Mas a grande discussão aqui é sobre os benefícios da legalização para a sociedade como um todo. Eu acho que essa é a grande discussão. Consegues enumerados os principais? Sim, sim. Os principais. Combate às redes de tráfico, porque a ilegalidade na verdade só beneficia traficantes. Claro. É óbvio, não é? Só quem lucra com o mercado negro é que quer que ela continue ilegal. E, portanto, combate às redes de tráfico. Nós sabemos que as redes de tráfico, pá, quem vende polen ou vende uns cabeços de erva, depois são as mesmas pessoas que estão envolvidas em muitos outros negócios, que envolvem muitas outras coisas e muito outro tipo de criminalidade. E, portanto, ao combater isto, também estamos a combater uma parte do financiamento dessas redes de tráfico, o que é positivo para a sociedade. Segundo, segurança e saúde pública. É um benefício que se atingiria com a legalização da cannabis, para todos os fins, nomeadamente para o consumo pessoal, para fins recreativos. Porque aquilo que se compra na rua não se consegue aferir a qualidade. E muitas vezes são alterações, estão alterados quimicamente, estão alterados geneticamente, estão misturados com outros produtos. O problema não é a venda de louro prensado na Baixa de Lisboa, não é? Porque o louro prensado é louro prensado. E orgânico, é biológico, sabe? O negócio até faz bem. Agora, o problema é, quando se está a consumir qualquer coisa que até é alterado quimicamente para aumentar a pureza e aumentar a moca, por exemplo, e depois aquilo já não é banca a nada, já é outra coisa qualquer. E há quem consuma. E há cada vez mais casos de produto que é apreendido, onde se revela um aumento cada vez maior do grau de pureza. E também há cada vez mais casos de pessoas que depois de consumir têm episódios de ansiedade e alguns episódios que são raros, mas começam a aparecer cada vez mais psicóticos. E isto provavelmente quer dizer que eles estão a consumir produtos adulterados. Com um grau de THC estupidamente elevado. Estupidamente elevado. E contra a natura. Sim. Vamos falar assim desta maneira. Portanto, se for legalizado é regulamentado e se for regulamentado a qualidade é também aferida e é controlada. Portanto, do ponto de vista de saúde pública, é também uma grande vantagem. Moisés, desculpa interromper-te. Eu vou pedir só duas coisas. Uma ao Marco, que me traga, por favor. Tal como tinha pedido o carregador deste computador, que isso vai abaixo daqui a pouco. E nós já temos uma chamada. Eu já sabia que este tema ia ser polémico. Exato. Nós já temos uma chamada. Sim, sim. E vamos colocar já no ar. Vem o WhatsApp? Vem a direto? É o WhatsApp. É o WhatsApp. Bora lá. Uma pergunta do WhatsApp do João Lotra. Bora. Vamos então ouvir-se. Olá, Maria, Marco e Rui. Olá também ao Moisés. Moisés, eu gostava de perguntar. A Maria Elisa, que já foi deputada, quando esteve numa luta beleza, disse que se sentia muito os grupos de advogados dos partidos maiores. Isto é, PSD, PS e talvez CDS. Eu gostava de perguntar se isso ainda se sente nos dias de hoje ou se já não se sente assim tanto. Abraço. Ui, não é uma pergunta que tem a ver com a canábis. Nós já la vamos voltar. Mas é interessante. Claro que é. Eu sabia que isso ia acontecer. Nós estamos a falar aqui com alguém. Tu és o primeiro deputado no ativo que é o meu convidado aqui no Maluco. A Maria Elisa já o tinha sido. Sim. A deputada, quando foi aqui a minha convidada. E ela, de facto, aflorou essa questão e faz todo o sentido perguntá-la de novo a alguém que está no ativo como deputado. Diz-me lá, Moisés. Sente-se, sente-se. Sente-se muito nos grupos do PS e do PSD em particular. O CDS-PP também, como é um grupo mais reduzido, menos, mas principalmente do PS e do PSD, a pressão dos grandes escritórios de advogados, sim. Aliás, é por causa disso que o Bloco de Esquerda tem defendido muito. Obrigada, Maria. Sou aqui, a Maria. Obrigada, Maria. É por isso que o Bloco de Esquerda tem defendido muito a questão da exclusividade dos deputados. Sim. Portanto, quem é eleito, quem se propõe a umas eleições com um programa político, podemos concordar, discordar, mas propõem-se a eleições com um programa político e dizem-se, se eu for eleito deputado, pá, é isto que eu defendo e não sei o quê. Se merece o voto popular e a confiança popular, a única coisa que deve poder fazer durante aqueles anos em que exerce o cargo de deputado é trabalhar para concretizar o programa a que se propôs. Claro. Não é ir lá de manhã, marcar o ponto e depois à tarde ir trabalhar para o escritório de advogados. Isto não é só o problema de estarem em dois sítios ao mesmo tempo. O problema é quando esses dois ou três papéis que ele tem, que essa pessoa tem na sociedade, depois entram em conflito uns com os outros. Porque... Em conflito não, é exatamente o contrário. Não é em conflito, entram em sintonia. Em conflito de interesses. Sim, conflito de interesses. Porque depois utilizam o cargo de deputado... Justamente para beneficiar... Para beneficiar certos interesses privados que não eram aqueles que os elegeram. E isso continua a existir. Continua a existir e os escritórios de advogados têm muito poder. Um exemplo que foi agora muito badalado na imprensa por causa da nomeação e demissão do António Domingos na Caixa Geral de Depósitos. Quando veio ao público os e-mails que foram trocados na altura antes de ele aceitar, nós percebemos que, por exemplo, o António Domingos tinha contratado um escritório de advogados para o escritório de advogados fazer propostas de alterações relativas ao governo. Como é que isso é possível? Sim, sim. Portanto, contratam-se um advogado não para trabalhar na barra, mas para trabalhar na outra barra, que é a barra do Parlamento. E, portanto, respondem diretamente. Sente-se muito essa pressão. Por isso é que o Bloco de Esquerda tem defendido a exclusividade, que é para estas pessoas não poderem estar com um pé no escritório de advogados a satisfazer interesses de privados. E depois estar na Assembleia da República a produzir e a aprovar a legislação que trazem no escritório de advogados para os seus interesses particulares ou dos seus clientes. Isso não pode existir. Mas continua a existir, na verdade. Sim, sim, existe. Existe-se sempre, pelos vistos, esta promiscuidade vergonhosa. Como é que as pessoas... É por falta de conhecimento que as pessoas continuam a votar. É por falta de conhecimento que se mantém. É por falta de conhecimento que as pessoas continuam a votar. A votar e a perdoar. E, olha, o sistema é assim... Porque isso é, para já, é criminoso. Não é porque é... Porque há resistência à alteração à lei, exatamente. Mas como é que se perpetua este status quo? Isto lá fora é assim também. Tenho esta curiosidade. Em Espanha há a lei... Eu quero que não há exclusividade também. Sim, há muitos países onde não há exclusividade. Quer dizer, a Espanha também está assolada com casos de corrupção. E isso não legitima... França agora, não é? Mas sim, com o mal dos outros podemos ir mais bem. Exato. Nós não há... Como lá fora também é assim, isso não justifica. Pelo contrário, nós deveríamos ser os primeiros a alterar isto. Agora, porquê é que isso se perpetua na Assembleia da República? A resposta é simples. Porque continua a haver uma maioria de deputados, da qual o Bloco de Esquerda aí não faz parte, que continua a resistir à alteração à lei. E o Bloco de Esquerda continua a propor que a lei fique mais restrita, que se aperte a malha e que haja exclusividade para não haver este conflito de interesses, óbvio, não é? Agora, continua a existir porque aí está. Os deputados que o fazem são muitos e continuam a resistir à alteração à lei. Lá fora, enfim, provavelmente temos que amplificar estes casos para que as pessoas percebam que não podem votar em partidos que fomentam isto, não é? Ou em deputados que fazem isto. Não pode ser. O líder parlamentar do PSD e mais três ou quatro deputados há umas semanas atrás foram averiguados, entre aspas, pela Comissão de Ética do Parlamento, exatamente por causa disso. Eles não estariam num conflito de interesses, óbvio, porque muitos deles estão a praticar a advocacia num escritório de advogados, que têm clientes, que fornecem serviços a autarquias, por exemplo, e ao mesmo tempo são deputados. Era urgente alterar isto. Sem dúvida. De volta à questão da canábis, e tu falas com alguma propriedade sobre isto, porque tu fazes parte da Comissão de Saúde, portanto, que está intimamente ligada a esta situação, pelo menos para o uso terapêutico da canábis. Agora explica-me como é que isso funciona das comissões. A Maria disse que estás numa catrefada de comissões. Como é que isso funciona no Parlamento? Eu confesso o meu desconhecimento, que é igual sequer a muita gente, infelizmente há aqui um desconhecimento generalizado da população de como é que funciona o Parlamento, como é que funciona o nosso sistema democrático, mas tu, quando és deputado, és pago para estar lá sentado e assistido aos plenários e tudo mais, mas depois vocês têm uma atividade que se prende com as comissões, não é? Sim. Fala-me disso. Como é que isso funciona? Sim, que às vezes é o trabalho mais... menos visível, melhor dizendo, mas é, na verdade, onde até há mais trabalho. O plenário é, muitas vezes, para discussões já finalizadas e o detalhe não se discute em plenário, não é? Porque o plenário são intervenções de três minutos, de quatro minutos, portanto ali é... E é uma discussão pública, não é? Sim. É um pouquinho isso. As comissões, como é que funcionam? Neste momento o Parlamento tem, porque também tem algumas comissões de inquérito a funcionar, neste momento tem 16 comissões a funcionar. São temáticas, tirando as de inquérito ou outras eventuais, são temáticas, portanto, sei lá, Comissão de Trabalho e Segurança Social, Comissão de Saúde, Comissão de Negócios Estrangeiros, Comissão de Ensino Superior, Comissão de Assuntos Europeus, são temáticas, não é? No início de cada legislatura, os grupos parlamentares têm autonomia para se organizar, enfim, nomeiam os deputados para cada comissão, exatamente, e depois essa comissão debruça-se sobre esses assuntos específicos. Para além dos plenários que existem durante a semana, as comissões reúnem pelo menos de uma vez semanalmente. E é aí que realmente há a discussão mais fina sobre os projetos, por exemplo. Imaginamos um projeto que vai a plenário. Por exemplo, este aqui em concreto. Por exemplo, estava a pensar num que tivesse passado há pouco tempo, mas, por exemplo, este. Se nós levássemos agora o projeto da Cannabis a plenário, aquilo merecia uma discussão de 3 minutos por cada grupo parlamentar, em princípio, se fosse aprovado, desceria à comissão. E é na comissão que a discussão vai ficar ali, provavelmente durante muitas semanas, ou durante muitos meses, porque ali é que realmente é para descascar um bocadinho. Como é que vai ser aplicada. Exatamente. E é para haver todos os pormenores, artigo a artigo. Faz-se muitas audições. Imaginamos numa coisa destas, se calhar ouvimos a ordem dos médicos, a ordem dos nutricionistas, dos enfermeiros, ativistas, médicos, oncologistas, que defendem o uso da Cannabis, etc. Portanto, ouvimos muita gente que nos dão dicas, que dizem, este projeto se calhar fazia mais sentido se fosse assim, de outra forma, este artigo, desta forma não faz muito sentido, fazia sentido com outra redação, não sei o quê. E portanto, aquilo é depois um trabalho de semanas e às vezes de meses, de muito pormenor. E é daí que sai o decreto-lei. E é daí que depois sai a versão final, que geralmente depois tem que ir a plenário novamente para a aprovação final. E só aí é que sai. Mas sim, mas a comissão, de forma simples, na comissão é que se faz o trabalho de sapa, não é? No plenário, é muitas vezes o sítio de discussão política, mas de afirmação de princípios e de posições de princípios sobre os assuntos. Depois, a discussão é em comissão. Então, de volta à Cannabis, há aqui a questão que é a questão mais delicada, que é aquela que, digamos, motiva a principal discussão de quem está contra a legalização do Cannabis, que é a Cannabis ser o princípio do fim. Ou seja, a escalada, a tal escalada depois para outras drogas e ser altamente aditiva e entrar-se depois num caminho de drogas e de morte, loucura e destruição. Há provas para ambos os lados, não é? Porque há estudos que apontam... Todos os dias sai sempre um documento novo ou advoga que sim, senhor, não há problema nenhum, ou então, com o contrário, que é nocivo, que é altamente dependente. Como é que vocês vão resolver esta situação? Isto é uma discussão que continua, não é? Estudos é daquelas coisas, é para todos os gostos. E depende de quem os manda produzir e de quem os produz. Os resultados são sempre diferentes dependendo da origem. Exato. Se for alguém que à partida é contrário, encomenda um estudo que provavelmente vai dizer que aquilo é mau. Quem é que é contrário? Neste momento, na sociedade, não sei. Nós temos que lançar essa discussão agora. Mas aquilo que... E depois logo veremos, quer dizer, os tratores e os opositores onde viram os seus argumentos, não é? Mas estás à espera das farmacêuticas não serem provavelmente muito favoráveis a uma aplicação deste género de lei? Não sei. Vamos ver. Não me parece... Assim, se nós conseguirmos mostrar à opinião pública em geral que a legalização é benéfica do ponto de vista social, que eu acredito, e o Bloco de Esquerda acreditei que é, a opinião pública sobrepor-se-á, certamente, a alguma pressão que as farmacêuticas possam fazer. Mas é aquilo que gostavas a dizer, que podem ser argumentos de opositores à legalização. Na verdade, eu creio que a legalização resolve todos esses problemas. Ser uma porta de entrada para outras drogas. Estar ilegalizado... É que é a porta de entrada para outras drogas. Porque o mesmo dealer que te vende 10 euros de pólen é o tipo que se não tiver pólen diz, olha, tem aqui uma cena fixe. Comparte mais ainda. Claro. É isso. Portanto, se nós legalizarmos, separamos isso. E, portanto, não é a porta de entrada para outras drogas, para lado nenhum, na verdade. Mas também não se vai facilitar o acesso ao consumo. Ou seja, já não deixa de ser perigoso ir comprar ao dealer da esquina. Eu posso ir ali à loja e comprar, ir para um clube e consumir. Mas pode-se facilitar o acesso ao consumo do ponto de vista de que ele é legal e pode-se comprar. Legal e seguro. E seguro, porque já não tens que ir ao dealer manhoso. Agora, por outro lado, facilita-se outra coisa também que é muito importante, que é a informação e o consumo informado. Hoje toda a gente sabe que fumar cigarros, normais, faz muito mal. e, portanto, quem fuma sabe à partida as consequências que tem. Porquê? Porque é uma substância legal que está altamente regulada, que agora até tem que trazer nos maços, fumar mate, fotografias, etc. Mas, pronto, quem fuma sabe à partida que aquilo faz mal, faz um consumo informado. Quem compra uma substância na ilegalidade faz um consumo completamente desinformado. Quer dizer, não há nenhuma regulação sobre aquele produto. portanto, tanto pode achar que faz muito bem como pode achar que faz muito mal, mas não faz nenhum consumo informado. A legalização traz esse consumo informado e, portanto, quem quiser consumir há de poder consumir livremente, mas sabe à partida que não é inócuo e que pode trazer consequências, mas é um consumo informado e creio que isso não levará a um boom de consumos. Aliás, esse era o medo quando, no início do milénio, Portugal descriminalizou o consumo. Não despenalizou, não é? mas descriminalizou. Portanto, quem consome droga deixou de ser um crime, deixou de ser tratado como um criminoso. E, na altura, os detratores deste avanço, que foi um avanço, diziam, é, agora vai fazer de Portugal o paraíso dos drogados e dos traficantes e não sei o quê. Mas só do que é a study, não é? Não aumentou o consumo. Não aumentou o consumo. Fez, aliás, uma coisa muito boa que foi, fez reduzir a pique as doenças associadas ao consumo. Neste caso, não só na canábis, não é? Mas fez reduzir a pique as doenças infectocontagiosas, por exemplo. Porquê? Porque passou a ter uma outra abordagem. Uma abordagem clínica e não uma abordagem de casseteta em cima, não é? E, portanto, o passo lógico a seguir depois da descriminalização, no caso da canábis em particular, seria a legalização. Não creio que haja nenhum boom de consumo porque, sejamos sinceros, quem quiser consumir hoje em dia, consome em qualquer sítio. Em qualquer sítio consegue comprar, não é? Pode custar mais um bocadinho, mas chega lá. Ou conhece sempre o amigo, conhece o amigo, vai sempre lá. É facílimo em qualquer sítio. E, portanto, não há boom nenhum de consumo com a legalização. Vai haver, assim, aquilo que estava a dizer, consumo informado, controle sobre a qualidade do produto, o que é ótimo do ponto de vista de saúde e segurança pública, é um combate às redes de tráfico e ao financiamento dessas próprias redes e eu acho que a sociedade ficará a ganhar com isso, sinceramente. Portanto, todos os argumentos que podem ser trazidos para cima da mesa, podem ser válidos, certamente, mas são depois um bocadinho desmentidos pela realidade. Portugal já tem esta realidade da descriminalização do início do milénio, que mostrou que só trazia coisas positivas. Há países que são assolados, estão a braços com redes de tráfico brutais, como, por exemplo, o México, em que ex-chefes de Estado fazem, neste momento, pressão para a regulação e regulamentação das drogas. Portanto, mudar, fazer o chifre, não é? O chifre, sim. Em vez de ser a política repressiva, passar a ser uma política de regulação. A política repressiva dá dinheiro a muita gente, não é? E dá trabalho a muita gente. O que é que a polícia vai fazer depois? As prisões depois vão ficar, ainda por cima, eles têm, não sei se é o mesmo sistema que têm nos Estados Unidos, que as prisões são privadas, portanto, aqui interessa muita gente, ter lá muitos, nos Estados Unidos é escandaloso, não é? São pequenos delitos, está tudo cheio. Está tudo cheio. E aquilo é muito dinheiro a rodar para sustentar toda essa máquina. Agora, aqui em Portugal, que isso não acontece, felizmente, não é? Isso poderia ser ainda mais uma vantagem. Não seria logo no ano a seguir, mas provavelmente a médio prazo seria que libertava recursos que estão hoje a ser investidos, que poderiam ser investidos no Estado Social. O Colorado, nos Estados Unidos, para falar dos Estados Unidos, que foi o primeiro Estado, conjuntamente com Washington, acho eu, a legalizar para fins recreativos. fizeram, no final do ano passado, em outubro, acho eu, fizeram um pequeno estudo sobre o que é que aconteceu, então, nos dois anos desde a legalização. E o estudo, o que mostrava era, não houve aumento de consumo, ele estabilizou, não baixou também, estabilizou, mas não houve aumento de consumo. Houve, sim, mudanças significativas. As prisões reduziram o número de... A população nas prisões reduziu-se bastante, o que é positivo, diga-se para a passagem, porque quem está numa prisão por um pequeno delito, quer dizer, por ter um charro no bolso e vai para a prisão, não faz sentido nenhum, não está lá a fazer nada. E, portanto, reduziu-se bastante e a receita fiscal aumentou brutalmente. Aliás, o Colorado, na altura, até fizeram uma espécie de consignação da receita, que era toda a receita obtida através da comercialização de canábias, teria que ser investida no Estado Social e eles estão, enfim, com um dilema que seria muito... O que é que fazemos com este... É isso, seria muito bom se nós tivéssemos dilema assim, que é, pá, isto afinal a receita é muito maior do que tínhamos previsto, pá, onde é que vamos investir isto? E já foi feito algum estudo nesse sentido de impacto a esse nível no nosso orçamento de receita fiscal? Acho que é difícil fazer esse estudo, acho que é muito difícil, mas do ponto de vista de previsão é difícil fazer, porque não... Como isto está... no submundo não se consegue saber muito bem o... É que não se faz ideia de quantas pessoas estão consumindo este método fiscal. É difícil. É difícil. É difícil. Agora, muito sinceramente acho que isso é o que menos importa para aqui, a receita fiscal. É uma mais-valia, literalmente. mas sim, mas digamos de passagem que é uma mais-valia. E já agora também a produção para... Aliás, Portugal já faz produção para exportação. Há uma produção em Portugal que é exatamente exportada para o Reino Unido para produzir o Sativex. e que no ano passado já teve uma colheita de 20 toneladas, assim uma coisa. Portanto, já há uma grande produção em Portugal. Mas entre, do ponto de vista económico, agora estritamente económico, entre produção para consumo aqui ou para exportação para fins medicinais, por exemplo, que é o que acontece para o Reino Unido, entre comercialização, um imposto especial sobre o consumo, como existe sobre o álcool ou sobre o tabaco, por exemplo, enfim, também não seria despiciante do ponto de vista de finanças públicas. Sim, sim, sim. Nós, por acaso, não estamos aqui a falar da irmã da Cannabis que é o Cânhamo, que também é outra coisa que, lá está, há também outros interesses que não lhes interessam que o Cânhamo seja, que é uma super planta, para quem não sabe, é uma irmã gêmea, digamos assim, gêmea não, não é bem gêmea, mas não tem o princípio ativo do THC, da Cannabis, e que é uma planta com superpoderes. E que, por acaso, está ligada à nossa história dos descobrimentos, e que durante muitos anos foi, alimentou com madeira e para fazer os cabos e um monte de coisas que foram realizadas nos nossos descobrimentos, e que, entretanto, de repente, foi diabolizado, não sei se também muito à conta da diabolização do Cânhamo, da Cannabis, associaram as duas coisas e hoje não há produção de Cânhamo em Portugal. Pois é, pois provavelmente foi isso, porque é uma planta quase igual, realmente só não tem o princípio psicoativo. Não é tão divertida. Exato. Não é tão divertida. dá para fazer cordas e textos e ali, não sei o que, mas... Mas não dá para... Não faz rir, não faz rir. Não, mas do ponto de vista terapêutico também é muito interessante. Sim, por causa do CBD. Sim, do óleo que está preso do óleo. Exatamente, porque o THC, que é o mais conhecido, tem efetivamente fins terapêuticos, mas começa a haver estudos sobre muitos outros cannabinoides, o CBD, que está presente no cânimo, que não é psicoativo e que tem também efeitos analgésicos e efeitos terapêuticos muito vastos. E há também muitos outros cannabinoides, há bocadinho, quando falava da importância de investir na investigação sobre a cannabis e as suas aplicações, era também isso. Porque neste momento é muito estudado o THC e o CBD, mas há muitos outros cannabinoides que ainda são relativamente desconhecidos e que têm também efeitos terapêuticos. Uns mais psicoativos do que outros, outros que não são psicoativos, mas que têm efeitos terapêuticos também. Vamos fechar aqui este capítulo da cannabis, até porque tenho aqui muitas perguntas que não vão para esse lado, mas eu tenho que perguntar-te do que tu sabes e presumo que já tengas feito um estudo aprofundado sobre esta temática, então o que é que se pode advertir em relação ao consumo da cannabis? O que é que ela poderá fazer mal que esteja efetivamente provado? Que deverá estar no rótulo das futuras embalagens de cigarrinhos de cannabis? Pois, não sei, se calhar, há sempre as questões mais cognitivas, na verdade, acho que está sempre associado, um consumo muito regular e excessivo, acho que está sempre associado a algumas questões cognitivas. Está provado que, de facto, de curto prazo, dependendo do nível de THC, ela pode efetivamente expuletar problemas de ansiedade, aqui tem muito a ver com o nível de THC, porque o consumo de produtos com THC relativamente baixo, apesar de psicolativo, mas relativamente baixo, pode ser relaxante e até benéfico em alguns estudos sobre as ansiedade. Se esse, se o grau de THC for muito elevado, pode ter o efeito inverso e, portanto, até expuletar. E para pessoas tenham alguma propensão? É isso, portanto, problemas de ansiedade pode efetivamente provocar-se se o THC for muito elevado, problemas de memória de curto prazo, pronto, depois tem outras questões, mas que também provavelmente não são permanentes, é só, enfim, durante o efeito psicoativo, portanto, acho que passarão e não deixarão grandes mazelas. Bom, não sei se vamos voltar a este tema, mas há aqui outros temas que são interessantes, abordarem, que vêm dos nossos patronos, patreon.com barra ruínas, plataforma de apoio ao maluco, vocês já sabem, podem tornar-se patronos por apenas um euro por mês, já estão a ajudar o maluco, e eu tenho aqui a pergunta do Manoel Gomes, foi a primeira que surgiu já há seis dias. Boas, Lorde, um convidado fora do mundo artístico, o que também é muito positivo e interessante, é isto. A minha pergunta é a seguinte, como vê o atual desinteresse dos jovens em geral pela política e o porquê desse desinteresse? Esta é uma questão eterna. É uma questão eterna, como é que se diz? É para um milhão de dólares, não é? É para um milhão de dólares. Sim, essa é uma questão que nós muitas vezes... Aliás, está muita gente seguramente a ver este programa, apesar de estarmos a falar de canábis, que é do interesse de muitos jovens. Vamos também falar de política, se isso não interessa... Só a palavra política afasta muita gente, não é? Tem um efeito... Talvez, sim. E afastar as pessoas. Talvez. Talvez, não sei. No teu caso, não é? Porque tu foste um jovem político desde muito cedo, não é? Acho que não há respostas mágicas sobre isso. A pergunta é mesmo complicada e nós muitas vezes no bloco também tentamos discorrer um bocadinho sobre isto, não é? Porque, por exemplo, nós sabemos que a malta mais jovem gosta e tem interesse e revesse em muitas coisas do bloco, mas muitas vezes depois não vota também. E, portanto, como é que nós fazemos isto, não é? Dar este passo entre até achar a piada uma ideia ou outra e depois intervir. Seja organizado num partido ou noutra coisa qualquer, porque é isso, a política é tudo, não é? Agora, eu acho que o problema está em quem não consegue cativar os jovens, não está nos jovens em si, porque se não participam é porque de alguma forma não se revêm, de alguma forma acham que aquilo que se discute não tem a ver com a vida deles e se calhar tem que haver aqui mais discurso que tenha a ver com a vida deles. Eu acho que o discurso, não, e a forma como é apresentada as ideias tem que ser veiculadas de uma forma mais próxima, quer dizer, o falar-se politiquês não ajuda, não ajuda. não ajuda nada e há já um jargão político que depois afasta as pessoas, os adultos, quanto mais os jovens. Também não ajuda, creio eu, logo na escola, por muito que seja depois chato uma disciplina onde se fala sobre estas questões, mas acho que é de alimentar, é quase como, é a cidadania, não é? os putos já terem alguma noção de como é que funciona isto, nós chamamos democracia e o nosso sistema político e tem já uma noção que o seu voto tem de facto um impacto, não é? E que as pessoas que lá estão, a maior parte das pessoas não sabe como é que os políticos são eleitos e porque é que és tu e não é o outro a ser eleito e o que é que, eu próprio, lá está, fiz uma pergunta básica, como é que funcionam as comissões parlamentares, o cara já deveria saber isto com os meus 43 anos. E o poder que depois quem está, na Assembleia da República, mas por exemplo, quem está no governo ainda mais, não é? Mas quem está nestes lugares o poder que tem sobre a vida das pessoas. Porque quando se diz, ah, para mim tanto me faz que aquilo são todos iguais, não, não te ponhas de parte disso porque eles vão decidir sobre a tua vida, bem ou mal, não é? Mas vão decidir sobre todos os aspectos da vida. Porque a política realmente está em todos os aspectos da vida e a legislação é sobre todos os aspectos da vida. Sim, desde o preço que pagas à eletricidade, o preço do combustível, tudo, ou o preço que pagas num restaurante, se pagas mais não sei quanto por cento de IVA ou não, isso é decidido em plenário. Se podes ir para a faculdade ou não, é muito decidido pela política. Que tipo de emprego é que vais ter? É tudo, não é? É tudo. Mas vale não nos pormos de parte, mais vale participar, nem que seja participar, para contestar. Sim, sim. Qual é que é a tua relação ou opinião em relação à abstenção? Acreditas que a abstenção é uma forma legítima de manifestar uma opinião, uma posição? Acredito. Ou os votos em branco? Os votos em branco? Que é uma outra forma. Pois, os votos em branco têm uma outra expressão, não é? Porque as pessoas vão lá e realmente vão lá e... já votei fazendo um pirete. E portanto, certamente, quando... Não sei como é que depois nas mesas de voto eles anunciam isso. Eu tenho a certeza que se fosse contar todos os votos com piretes ele era um número considerável. Muita gente já votou o voto de pênis. Não tenho dúvidas nenhumas. Não sei, mas está bem imaginado assim nas mesas de voto, sei lá, sai um voto, olha o voto de esquerda, olha um pirete. Olha um pirete. Não sei como é que eles contabilizam. Mas isso quer dizer alguma coisa, não é? Bom, a abstenção claramente quer dizer que é o desinteresse. Estou-me a cagar. Eu acho que é um bocadinho isso, não é? Se calhar há alguma malta abstencionista militante, portanto, que pensa não vou lá mesmo de forma de protesto. Respeitando isso, mas sendo muito sincero, não marca nenhuma diferença. Claro. Não marca nenhuma diferença. Porque, se calhar ir lá e votar nulo e não sei o quê, marca. há algum registro daquilo, não é? Não ir. E estás a exercer um direito e um dever. Estás a exercer alguma coisa. Sim. E ainda por cima é um direito e um dever que foi conquistado, não é? É verdade. Foi conquistado a muito custo. Eu tinha só... Eu ainda nasci em ditadura, não é? Em fevereiro de 74. Portanto, eu ainda vivi dois meses em ditadura. Fevereiro de Marçal. Mas foi um dinheiro conquistado. Sim. A sangue, não é? Portanto, até por respeito a essa luta, devemos exercer esse nosso direito. Muito sinceramente, eu acho que quem se abstém, e pode fazê-lo com as melhores razões, não coloque isso de parte, mas quem se abstém está a abdicar de decidir, está a ficar fora, não é? Está a deixar que os outros decidam por ele. Não façam isso. Quer dizer, não ponham outras pessoas a decidir por mim, outras pessoas a decidir o que é que vai ser a minha vida, o que é que eu quero para o país, para a sociedade. Mais vale lá ir. Mais vale lá ir e decidir. É um pequeno sacrifíciozinho. É um pedaço da vossa manhã de domingo ou à tarde. Antes de ir para a praia. Eu acho que as pessoas deviam ser penalizadas, sinceramente, se não votassem. Eu acho que há países onde fazem isso, não é? Acho que sim, no Brasil. Alguns países onde é obrigatório depois tem algum tipo de penalização. Não sei muito bem como. Depois também pode haver outras formas, quer dizer, agora é uma discussão um bocadinho mais estratosférica, assim, brainstorming, mas pode haver outras soluções. Há países onde se vota, por exemplo, durante a semana. E quem vai votar, por exemplo, nesse dia fica com a falta de justificado no trabalho. Por cada assim, podia ser. Aí já é um estímulo. Exatamente. Eu vou votar, não posso trabalhar. Claro. Vai perder 10 minutos e fica com o dia de bordo. Eu acho que é nos Estados Unidos que eles votam ao dia da semana, mas o problema é que não fica com a falta justificada. Ah, isso ainda complica mais. Ou seja, as pessoas têm a desculpa de que, ah, e tal, eu tive que ir trabalhar porque... Mas é uma tradição histórica, eu acho que tem a ver, é terças-feiras, não é? Terças-feiras, é verdade. Não, aí complica mais, não é? Mas mesmo assim, eles vão votar, não sei qual é o grau de abstenção nos Estados Unidos, mas eles, não sei se é superior ao nosso. Nós é quase 50%, não é uma coisa... É por volta disso. Nas autarquicas deixam um bocadinho, porque também é uma política mais próxima, a malta empenha-se mais, mas nas latidas. Então nas europeias é que é uma coisa, o grau de abstenção é muito elevado. não tem nada a ver connosco. Sim, é um bocadinho isso. Mas 50% é muita gente, metade do país, é muita gente. Também é verdade que às vezes está inflacionado por erro dos cadernos eleitorais, não é? Há por erro com as pessoas que nem se querem existir. Às vezes estão duplicados, assim, os cadernos eleitorais têm 9 milhões e 500 mil eleitores, qualquer coisa assim. Parece-me um bocado exagerado. Pois, não somos assim tantos com mais de 18 anos. Pois, parece-me um bocado exagerado. E às vezes isso pode inflacionar, mas não retira o problema, quer dizer, mesmo que fosse 30% era muito. É muito, é demasiado. Pedro Santos, Boas Moisés e Unas, sou politicamente mais afeto à direita conservadora, ou seja, liberalizações não são a minha praia. Qual a tua opinião acerca de países como Venezuela e Coreia do Norte, deixando de parte o politicamente correto? Ora, aqui está a provocação que é sempre feita ao pessoal da esquerda, mais, digamos, mais esquerda. Se gostas tanto se gostas tanto da esquerda, porquê que não vais para a Coreia do Norte? Exato. A resposta aí é simples, é porque nós também não gostamos de ditaduras, por isso é que não vamos para lá. Mas as pessoas associam sempre a esquerda à ditadura. Há uma certa esquerda que se associa a alguns desses países, mas não é o bloco de esquerda. Pronto, não são muitos mais, não é? Exato. Porque o bloco de esquerda sobre a Venezuela e o que tem passado agora recentemente na Venezuela tem sido muito claro. Condenar o governo do Maduro, o bloco de esquerda tem sido muito claro nisso, na condenação daquele governo, na forma como se vira contra o povo e reprime manifestações, na forma como aboliu a democracia com várias tentativas de golpes, alguns constitucionais, outros não, não é? E da Coreia do Norte, aí é que acho que não resta dúvidas nenhuma. Mas já está. Aquilo é uma espécie de dinastia comunista. Sim, sim. Isso não pode existir. Quer dizer, a liberdade e a democracia devem ser valores principais que nos orientem. Portanto, nunca nos podemos rever em nenhuma ditadura. Mas já está aqui a tal desinformação que muita gente tem, que vos associa a uma esquerda radical, extremista e comunista e põe tudo no mesmo saco, não é? E vocês... Um pouquinho, sim. Eu, por acaso, por exemplo, também tinha, e aqui assumo a minha ignorância, e tu já me corrigiste antes do programa começar, estávamos aqui à conversa, em relação ao euro, eu, por exemplo, tenho algumas dúvidas, já o afirmei aqui no início que eu estava alinhado com alguns dos pensamentos e ideias do bloco, mas em relação ao euro eu tenho as minhas dúvidas porque eu acho que o euro faz... É muito confortável estarmos no euro. E eu ia-te provocar, tens de explicar muito bem porque é que nós devemos sair do euro. E tu disseste, o bloco não tem essa posição definida, ao contrário do Partido Comunista que defende, efetivamente, a saída imediata do euro. Sim, é verdade. Explica-me lá isso. O que o bloco de esquerda... Já há esta desinformação, não é? Sim. Porque assim como eu, há muita gente que pensa igual. Pois, é verdade, é verdade. O bloco de esquerda, o que tem defendido é o seguinte, como se tem visto em Portugal, os tratados europeus não são benéficos para os povos, nem para o português, nem para os outros, na verdade. O tratado orçamental, por exemplo, que obriga a uma redução todos os anos da dívida e do déficit, é o tratado que, na verdade, está a impor todos os anos medidas de corte. E geralmente de corte no Estado Social. E isso, como é óbvio, não beneficia nenhum povo. pode beneficiar, enfim, uma clique em cada país, pode abrir novos mercados de negócio na saúde, na educação, não sei o quê, mas isso é para o 1% da sociedade, não é? Que é quem beneficia com a austeridade. E isso é o que o bloco tem dito. Os tratados europeus sobre os quais nos regemos também, e que nos são impostos, não são benéficos para o povo português. E, portanto, o que nós temos que fazer é lutar na Europa para uma reforma da Europa e para revogar esses tratados e das cinzas desses tratados fazermos uma nova Constituição europeia. Muita Europa. Exatamente. Se um dia chegarmos à conclusão que é completamente impossível, então nós temos que ponderar um outro caminho. Mas é aquilo que nós dizemos, porque sempre que nos consideramos um partido europeísta e aberto, não é? E queremos um país aberto, etc. Aquilo que nós dizemos é temos que tentar acumular forças na sociedade para alterar a forma de funcionamento da Europa. A questão do euro é uma das questões principais. Agora, para sermos muito sinceros, sair do euro só por si também não resolve problemas, não é? Isso poderia ser o último recurso possível depois de termos falhado tudo, depois de todas as instituições terem dito não, Portugal não tem que ter austeridade forte e feia, não sei o quê. Poderia ser o último recurso possível. Agora, não resolve todos os problemas. Como se percebe, o Reino Unido já não estava no euro e não foi por causa disso que deixou de ter políticas de austeridade, nomeadamente aumentos de porpinas brutais, não é? Semi-privatizações do Serviço Nacional de Saúde Britânico que chegou a ser um dos melhores do mundo e que está a cair por aí abaixo por causa da abertura à PPPs, etc. Eles que estavam bem ficaram piores, não é? Mas não com o euro. Mas não com o euro. É isso. Provavelmente com governos de direita que foi quem fez isso. E eles existem fora e dentro do euro, quero dizer, não é? Portanto, aquilo que nós dizemos é do ponto de vista económico e social é preciso refundar a Europa e é preciso fazer novos tratados. E esse é o plano A. Deve ser o plano A. Acumular forças. E começa a haver algumas coisas interessantes, não é? O Podemos em Espanha que tem hoje uma força considerável o Jean-Luc Mélenchon em França que nas presidenciais teve também uma votação muito interessante o Die Linke na Alemanha com mais ou menos dificuldades mas é um partido assumido e portanto a esquerda começa a esquerda à esquerda dos PS dos PS europeus começa a ganhar força e pode ser que dessa força se consiga transformar a Europa para uma coisa nova. Esse deve ser o plano A. se tudo isso falhar depois de muitas tentativas e houver alguém a senhora Merkel sempre e o seu ministro das Finanças a dizer não, vocês o que têm que fazer é austeridade e nós não aceitamos outra coisa que não seja austeridade. Bom, aí enquanto país temos que pensar se calhar num caminho autónomo mas isso é lá no fim de linha no fim de linha e se calhar convém agora olharmos para a Europa e perceber que há que há ventos de mudança e que podemos aproveitar. E pá, dava muito jeito dava muito jeito continuar assim sei que estou a ser muito pragmático mas meus amigos eu agora vou vejejar a Itália não está a ser nada a tocar por lires. Como é que nós estamos aí não estamos no YouTube não é Maria? Nós só estamos no Facebook portanto é uma tristeza Nós temos uma comunidade tão fixe no YouTube de resto temos aqui um convidado hoje que é o Amarelo é Feio está cá hoje o pessoal que acompanha isto no YouTube Está in the house Está in the house está aqui sentadinho confortável não te ouve a ti Maria porque não está a ouvir a emissão não tem fones mas está a acompanhar é pá, eu gostava de o pôr a fazer-me uma pergunta E tem sempre uma ação muito pertinente sempre com grandes perguntas O pessoal que costuma ver isto no YouTube sabe que o Amarelo é Feio é quase um arauto dos bons costumes também do Malupe Beleza e sempre com uma e sempre com uma intervenção pertinente Eu faço a pergunta aí para a mesa Queres fazer alguma pergunta? Ah sim senhor Espera aí Qual foi a altura da tua vida em que tu decidiste que querias seguir a política? Houve uma altura específica ou é algo que desde sempre Sim Sim por acaso lembro-me por acaso lembro-me Foi pouco depois Boa pergunta João Obrigado Foi pouco depois do Bloco de Esquerda ter sido criado O Bloco de Esquerda foi criado em 99 e portanto pouco depois sei lá em 2000 ou qualquer coisa assim eu deveria ter não sei 14, 15 anos por aí qualquer coisa assim pá não fazia grande coisa de vez em quando ouvia o telejornal à hora de almoço ou qualquer coisa assim e na altura lembro-me de ter aparecido um partido que era que era o Bloco eu não estou a fazer esta publicidade agora em retrospectiva tipo o Bloco era o melhor do mundo aconteceu mesmo assim lembro-me de ter aparecido um partido que era aquilo que nós há bocadinho falávamos que começou a falar na televisão que não era por aquela linguagem encriptada do politicamente correto e do politiquês sim entendia e eles não era só pela questão de levantar um ou outro assunto que ninguém levantava porque senão há aí da moral e dos bons costumes que também fez isso mas era efetivamente o facto de ter uma linguagem igual à linguagem de todas as pessoas e falar os problemas que todas as pessoas tinham isso podia ser demagogia o i-sim o populismo o populismo mas mas não era mas não era porque realmente é assim que se fala não é aquele politiquês de fato e gravata ninguém é assim no fundo é o que acontece eles chamam-nos aos outros mas chamam-se com o senhor é o senhor é o senhor desculpe mas efetivamente mas porquê não dizem as coisas não vamos dizer não sei era mais simpático se as pessoas se ofendessem claramente e sem era mais verdadeiro há sempre ali há sempre ali uma falsidade até na até na na ofensa já se é para ofender ofendam como deve ser às vezes deve dar vontade de ofender digo eu não sei às vezes mas depois também aconteceu a questão de para além da linguagem e da forma como se apresentavam os assuntos que traziam eu lembro-me de começar a seguir depois mais atentamente o que o bloco propunha quando o bloco pôs para cima da mesa coisas como a violência doméstica ser crime público a questão do casamento homossexual etc é pá porque aquilo foi uma alufada dar fresca é isso que eram problemas que existiam tudo debaixo do tapete o conservadorismo que até depois se provou que até nem era o conservadorismo que existia na sociedade era o conservadorismo das elites tudo assim muito abafado e finalmente alguém veio falar disso foi na altura uma grande mudança uma pedrada no charco é pá e depois já não me lembro muito bem como mas passado um ano ou dois depois filiei-me e comecei a participar e agora é estudado já pertencesse a alguma comissão de inquérito sim estou agora em duas da caixa isso é que é um gandagoso eu vejo as imagens vocês são bosses o privilégio que é poder questionar aqueles tubarões todos sim lá está não podes ofender já é uma grande ofensa para eles serem questionados não há maior ofensa para alguns deles espera aí você está a ousar fazer-me perguntas porque a maior parte deles nunca foi questionado sempre saíram impolutos das coisas e nunca foram questionados falando dessa experiência porque cada vez mais essas comissões de inquérito são muito escrutinadas e depois são são televisionadas as pessoas nós vemos há uma imagem sempre que nos vai à cabeça da mortágua fazer aquelas perguntas difíceis àqueles tubarões todos fala-me desse tu sentes essa pressão de que estás a ser escrutinado e que estás a defender muitas vezes aquilo estás a dar voz àquilo que muitos de nós gostaríamos de perguntar e que nunca teríamos essa possibilidade de confrontá-los estás a confrontar que é quase um mini tribunal quase é um inquérito mas é quase um mini tribunal é o que se passa lá é porque as comissões de inquérito até têm têm competências diferentes das outras comissões são uma espécie de competências para judiciais realmente têm uma competência acrescentada sinto sinto um bocadinho isso sim que tenho que ser o representante de quem de quem foi em última instância lesado por muitas manigâncias que podem ter acontecido e que querem explicações como é óbvio há sempre dificuldades principalmente nestas da caixa há algumas dificuldades porque vai-se sabendo enfim de de coisas que terão acontecido mas efetivamente não temos prova prova tem que ter muito cuidado com a pergunta a forma como perguntas quer dizer até nem é isso podemos perguntar mas se esbarrarmos às vezes numa coisa que é não sei não me lembro que é uma coisa que acontece muito nestas comissões de inquérito que é há malta que não percebo como é que podem ter estado na finança com tanta falta de memória não sei não sei e depois lembram-se às vezes de pormenores absolutamente deliciosos de uma reunião que teve e não sei quando aquilo é para o Ilibar mas depois não se lembra de uma coisa de 200 milhões de euros aquilo passava muitas coisas nas reuniões e tanto dinheiro assim eram muitos emprestos isso acontece isso acontece sei lá na comissão de inquérito que está a decorrer por exemplo com o Carlos Santos Ferreira com o Armando Vara que estiveram envolvidos na Caixa Geral de Depósitos estiveram envolvidos naquele momento em que a Caixa Geral de Depósitos esteve a financiar pessoas para se tornarem acionistas do BCP portanto basicamente utilizaram a Caixa Geral de Depósitos para a guerra do BCP para essas pessoas ganharem o BCP para eles transitarem para o BCP o Carlos Santos Ferreira e o Armando Vara estavam na Caixa Geral de Depósitos no momento em que a Caixa financiou a tomada de poder no BCP e depois foram para o BCP e toda a gente percebe que não há coincidências é claro mas na comissão de inquérito quer dizer as respostas diretas destas pessoas são muito invasivas aquilo que nós temos que fazer que conseguir pelo menos fazer é mesmo sem a prova pelo menos criar este nexo e confrontá-las e para as pessoas perceberem lá fora que aquelas pessoas apropriaram-se de dinheiro que eram para todos os efeitos públicos pelo menos não era dinheiro dele porque na Caixa há aqui esta dupla vertente que é o dinheiro dos depositantes que não é dele e em última instância é dinheiro público porque o acionista é o Estado acionistas somos todos nós e portanto eles apropriaram-se dinheiro público para controlar um banco privado foi basicamente isso que eles fizeram e pelo menos esse nexo de causalidade nós temos que conseguir estabelecer eu acho que isso está estabelecido é muito divertido porque é eu fico deliciado confrontá-los com isso e ver como é que eles reagem e ver eles babuciarem às vezes e engasgarem-se e pronto e serem denunciados pelo seu nervosismo porque quem não deve não teme e estar a vê-los todos temorosos ali naquela situação é delicioso é verdade às vezes a linguagem corporal serviço comprova é fala tão alto Bin Nalor esta pergunta é giro é off topic mas é muito boa se o Moisés tivesse recebido um euro por cada vez que lhe disseram uma piada sobre a história de separar as águas quão rico estaria e em que nobre causa aplicaria esse dinheiro então acho que estaria bastante rico não sei quantificar porque deveria ser mesmo bastante bastante dinheiro mas aqui é uma pergunta interessante que nobre causa aplicarias nesse dinheiro qual é que é a causa que para ti seria mais urgente aqui está uma pergunta interessante como eu nunca pensei ter tanto dinheiro quanto isso nunca pensei o que é que faria é uma pergunta muito interessante que não tens resposta agora deixa-me pensar olha eu acho que se tivesse assim muito dinheiro assim não quero fugir não quero entrar naquela coisa de ajudava muitas pessoas porque se calhar era isso que faria mas acima de tudo acho que é o Estado Social que o deve fazer eu não sei se não aproveitaria se tivesse mesmo muito dinheiro aproveitar para ajudar de alguma forma a financiar o Estado Social porque o Estado Social é que deve fazer mesmo isso ajudar socialmente as pessoas é isso e não estar a criar que as pessoas também fazem não estou a criticar mas muitas vezes o Estado Social falha e ao lado cria-se enfim uma instituição uma associação qualquer coisa assim para fazer o papel que o Estado Social deveria estar a fazer e ainda bem porque se não muitas daquelas pessoas estavam no vazio mas isso depois também serve um bocadinho de almofada para o Estado Social não avançar o que deveria avançar se tivesse mesmo muito dinheiro acho que aproveitava para tentar investir no Estado Social sim é curioso lá está isso é um pensamento muito esquerda e esquerda radical e que muita gente vai dizer qual é a hipocrisia porque a maior parte das pessoas é ambiciosa a maior parte das pessoas quer ter muito dinheiro é digamos o objetivo último da maior parte das pessoas é ter muito dinheiro ter muito dinheiro talvez mas aí eu talvez mas aí eu coloco quer dizer coloco a questão os gestores que ganham como o Mechia quanto é que ele ganha 3 milhões por ano ou qualquer coisa assim é uma pornografia de dinheiro a partir de quanto é que já não é suficiente exato quantas casas mais é que queres comprar e carros e não sei já chega quer dizer eu acho que a causa de todos os males é essa do mundo é essa sinceramente é que quem tem muito dinheiro quer ter muito mais dinheiro e assim sucessivamente a causa de todos os males é essa é a ganância é a ganância isto que é o descoço esquerdo eu acho que é a causa de todos os males é a ganância sim e esse dinheiro serviria muito se fosse redistribuído vamos sempre bater no mesmo é redistribuição na riqueza sou eu a ter sou eu a estar aqui a ser panfletear panfletar recondicionados.pt o nosso patrocinador olha é também nosso patrono é possível se ingrar na política sem ceder a dogmas partidários é possível ser político sem pressões ou é necessário dizer o que nos mandam não político sem pressões não faz parte faz parte até porque se não for mais nada temos que ter a pressão de quem nos propomos defender e há muita e é uma pressão boa quer dizer imaginemos é um compromisso associações de sei lá na área da saúde associações doentes fazem pressão ainda bem que é para nós apresentarmos coisas para aquela associação e é uma boa causa portanto política sem pressão não há de haver sempre agora para que lado é que nós cedemos isso já é connosco ceder ao lobby farmacêuticas das sociedades de advogados etc que fazem pressão também ou ceder à pressão das associações doentes ou da sociedade em geral isso já somos nós a decidir eu acho que é sempre melhor ceder à pressão da sociedade das associações etc certamente que há outros deputados de outros partidos que fazem o contrário mas política sem pressões não política sem dogmas partidários não podemos esconder que muitos assuntos são discutidos internamente porque há divergências sobre eles mas o bloco o bloco funciona em bloco o bloco não funciona funciona em bloco mas não é monolítico tem várias opiniões aliás tem várias correntes entre si organizadas com opiniões diferentes sobre vários assuntos e é bom que seja assim porque é depois desse conflito desse choque de ideias dessa discussão interna é isso porque senão cristaliza fica monolítico é isso senão fica com as mesmas ideias tinha há 18 anos seriam as mesmas de agora e não é preciso ir evoluindo sim porque o país muda a sociedade muda é natural que os partidos assim acompanhem portanto o bloco por si não é dogmático por causa disso o bloco quando foi criado foi criado em 99 e foi criado só ouvi-se depois a posteriori não é nesta história foi criado em 99 e foi criado a partir de uma de uma evidência que estava muito clara na sociedade portuguesa e que resultou por exemplo da derrota da esquerda no primeiro referendo sobre a despenalização do aborto a esquerda à esquerda do PS e do PCP há muito que não conseguia eleger representantes na Assembleia da República aliás só o ODP de quem formou depois o bloco é que o tinha conseguido fazer o PSR tinha ficado muitas vezes perto de o fazer com o Francisco Loussá mas nunca tinha conseguido fazer e nos últimos anos antes do bloco ser criado estes partidos estavam a perder força na sociedade a derrota no primeiro referendo do aborto foi a gota d'água então decidiu-se acumular forças portanto ir juntar uma série destes partidos para formar o bloco de esquerda daí o bloco mas esses partidos não se extinguiram continuaram a funcionar o ODP continua a funcionar a Política 21 continua a funcionar o PSR continua a funcionar depois o Rosas que vinha do MRPP Malta que não era de partido nenhum entrou e organizavam-se internamente em partidos que depois se tornaram correntes que agora são tendências mas a organização interna e a organização interna diferente porque as pessoas pensam coisas diferentes sobre a sociedade sobre o futuro sobre o socialismo sobre o que é que andamos aqui a fazer o que é que devemos propor qual é a tática no momento qual é a discussão que é mais importante e isso é que faz com que o bloco esteja sempre a evoluir e tenha dinâmica esse confronto interno que é permanente no bloco e portanto dogmas no bloco também não existem sempre comunismo com dogmatismo não é? Pois mas isso acho que a primeira premissa no bloco era exatamente essa era combater a cristalização o dogmatismo os faróis na política daí há bocadinho falávamos de países não é? O bloco não tem faróis desse tipo nem tem compromisso não está afiliado vocês não estão na como é que é internacional socialista? Não porque é um compromisso não é? Sim e não é que eu percebo muito disto mas eu sei que há partidos que estão afiliados de esquerda que estão afiliados na internacional socialista e depois há ali há outros não sei se é é o é o o PSA na internacional socialista o angolano o MPLA está na internacional socialista acho que está eu estou aqui cometer uma grande uma grande uma curada eu acho que é por isso que alguns partidos não têm também assim uma posição tão mas isso já se prende com outros fatores mas a Angola também é real político mas ainda há pouco tempo há pouco tempo regularmente apresentamos votos no parlamento a condenar a repressão em Angola sim a condenar a falta de democracia a ditadura que aquilo é sejamos sinceros quando aconteceu o caso do Luat e dos outros dos 15 mais 2 que foram presos agora houve também algumas prisões recentes de manifestações pacíficas manifestantes que estavam a manifestar pacificamente nunca ficam pacíficas não e o bloco muitas vezes faz votos de protesto de repúdio na Assembleia da República e geralmente ficamos sozinhos a votar esses votos porque desde o PCP até o CDSPP todos os partidos votam contra e o PCP tem uma espécie de filiação com o regime angolário isso sim agora PS, 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 e CDS é por razões puramente económicas é a real política sobrepor-se aos direitos humanos que é uma coisa muito triste ridículo e vergonhoso Pedro Leal oi, temos mais duas ou três perguntinhas é isso Marco na sua opinião lá está Pedro Leal pergunta na sua opinião sair do euro traria vantagens para Portugal? Se sim, como? Acha normal e considerável Portugal continuar a ter déficits orçamentais todos os anos como acontece desde o fim do Estado Novo e caso não seja acha possível deixar de os ter sem reduzir os gastos do Estado? cumprimentos e bom programa Obrigado Pedro Ora, sobre déficit possível é deixar de ter déficit mais do que essa discussão acho que é preciso ter pelo menos uma discussão a montante que é qual é o caminho que nós queremos estrelhar para lá chegar porque podemos reduzir o déficit de um momento para o outro cortando no Estado Social é uma hipótese Era tão fácil, não era? Era muito fácil Era tão fácil Não há dinheiro para enganar e fechou a torneira E reduzia-se Sim, claro E diga-se de passagem que muita da redução do déficit que está a ser feita não está a ser feita atualmente atualmente ainda não está a ser feita com cortes adicionais porque realmente não estão a existir cortes adicionais ou foram feitos pelo PSD, CD, SPP mas está a ser feita abdicando de investimento que era necessário Por exemplo, em 2016 nós para sairmos do processo do procedimento por déficit excessivo precisávamos ficar abaixo dos 3% Portanto, 2,9% imaginemos Mas o governo decidiu forçar a barra e se quer mostrar que era um bom aluno e quis ficar nos 2% Ficou 0,9 pontos percentuais abaixo Isto quer dizer que 0,9 pontos percentuais representa qualquer coisa com 1.800 milhões de euros o que é muito dinheiro Isso é dinheiro que não foi investido Que poderia ser investido e que não foi para reduzir o déficit para 2% E o SNS precisava desse dinheiro A Escola Pública precisava desse dinheiro A Segurança Social precisava desse dinheiro Portanto, esta é uma via para a redução do déficit Pelo menos mesmo que não sejam com cortes adicionais não fazer o investimento necessário Não nos parece que essa seja a forma de lá chegar Há uma forma se calhar muito interessante de lá chegar que era como o Bloco de Esquerda tem proposto poupar nos juros da dívida Nós não estamos a falar do serviço da dívida estamos a falar dos juros da dívida Nós em 2016 Portugal teve um saldo primário portanto ainda sem o pagamento de juros positivo 3 mil milhões de euros Portugal deu lucro 3 mil milhões de euros 5 mil milhões de euros desculpa foi 5 mil milhões de euros e no final ficamos com um déficit de 3 mil milhões de euros porque pagamos 8 mil milhões em juros de juros E portanto uma forma de hoje este ano conseguirmos ter déficit zero era poupar nos juros da dívida Nós não estamos a falar em fazer perdões de dívida porque isso era um corte no capital no que tinha sido pedido de empréstimo Estamos a falar em pagar menos a quem nos emprestou Mas eu tenho que fazer esta pergunta tenho que ser aqui advogado do diabo literalmente Claro Quando negocias um contrato em que tu te emprestas dinheiro e vou pagar X por ano por esse empréstimo tu não podes a meio do empréstimo dizer não, não eu não quero pagar isto tudo quer pagar menos ninguém vai aceitar fazer isto Eu agora imaginei eu agora no meio do meu empréstimo à casa decidi não, não quero vou começar a pagar menos de juros do meu empréstimo Mas quando esse dinheiro tinha emprestado de uma forma ou seja com juros injustos Pois, mas quem é que termina a injustiça? Não, mas isso foi altamente inflacionado a questão das agências de rating Mas tu aceitaste Mas já viste as agências de rating como é que funcionam? Foste encostada à parede? Sim, claro Estou a ser advogado do diabo aqui não me crucifiquem Claro e é sempre a questão que colocam Mas é a questão que colocam é essa como é que tu resolves isso? Sim, mas repara mesmo nesse exemplo do empréstimo à habitação há sempre formas de renegociar o crédito se não for mais nada a estender as maturidades Exatamente Isso era válido? Era E estender as maturidades muitas vezes reflete-se também no juro a pagar Ou seja, prolongar em vez de pagar em 30 anos pagas em 50 Sim, exatamente Isso vai diminuir obviamente essa carga Também E portanto vai sendo diluído no tempo E depois também convém perceber que por exemplo dos juros que nos foram dos empréstimos que nos foram concedidos e dos juros que nós estamos a pagar nós estamos a falar de coisas que é por um lado os institucionais e este aqui tinha a obrigação de se um país necessitar poder reduzir para zero ou próximo de zero estamos a falar de mecanismos europeus ou estamos a falar do FMI Que não tem que dar lucro portanto eles não têm esse... Ou estamos a falar do FMI que é aliás dos juros mais caros que nós estamos a pagar atualmente É por isso que o governo está interessado em reembolsar antecipadamente agora o FMI Porquê? Porque está a conseguir Portugal está a conseguir financiar-se nos chamados mercados a juros mais baixos do que aquilo que o FMI nos impostou Exato Então pagamos já a nossa dívida à FMI e pagamos todos os juros Mas por exemplo o FMI é uma instituição não é? É um creador institucional e ele não poderia reduzir os juros quer dizer supostamente o empréstimo de 78 mil milhões de euros que foi feito não era uma ajuda a Portugal Então era uma ajuda a Portugal porque é que eles têm juros mais altos do que o mercado hoje nos concede Portanto era possível fazer Era possível fazer Para além de que depois há outras questões e agora entrávamos novamente na questão do funcionamento da Europa porque depois muitos outros investidores que nos emprestaram dinheiro são na verdade especuladores quer dizer eles muitos financiam-se junto do Banco Central Europeu a 0,5% que é quanto o Banco Central Europeu está a cobrar de juros e depois vem-nos vender o dinheiro a 3% e a 4% Agora aqui há um problema é que o Banco Central Europeu tem uma regra de funcionamento que deve ser provavelmente única que é é um Banco Central que não empresta aos Estados Portanto eles emprestam a especuladores para os especuladores emprestarem aos Estados se o Banco Central Europeu emprestasse diretamente aos Estados a 0,5% era uma maravilha acabava-se a especulação que estavam a falar a especulação dos mercados de cuidado que a agência de rating vai piorar o outlook então os juros vão para 5% tínhamos o Banco Central Europeu a fornecer-nos uma linha de liquidez a 0,5% portanto Isto agora tornou-se muito mais claro para mim olha já aprendi qualquer coisinha Sabias disto Marco? Ou sou a única se a ficar se desta forma tão clara? Mas dessa forma não haveria talvez um desleixo dos governos o facto de terem dinheiro tão fácil e tão rápido não deveria ou seja não poderia haver o risco de desleixo colocar-se-lhe os problemas da inflação Exato Agora Dinheirinho Traga-nos dinheirinho Isso depois é uma questão que o Banco Central Europeu ajusta aumentando ou diminuindo a taxa de juros Neste momento a taxa de juros está baixa porque o Banco Central Europeu quer gerar inflação e portanto quer que as pessoas movimentem dinheiro Se de dois para amanhã a taxa de inflação começar a ficar muito alta eles aumentam as taxas de juros Como funciona qualquer banco Claro Como funciona qualquer banco E portanto o Banco Central Europeu poderia sempre fazer isso Se os Estados começassem a desleixar e utilizar muito essa linha e a taxa de inflação começasse a crescer então o Banco Central Europeu fechava a torneira Mais duas perguntinhas e fechamos a loja e vai ficar muita pergunta por responder para aí peço imensa desculpa mas pronto cá vai é o que está Daniel Mota fala aqui do exatamente fala do desinteresse do jovem já falámos sobre isto perguntou o gosto da política já o nosso patrono falou sobre isto ok Pedro Castelo pergunta se bem que eu acho que esta posição já é mais do que sabida mas cá vai a pergunta é muito simples mas pode ter panos para mangas pois tem vamos lá ver onde é que isto vai dar qual a atitude do Bloco de Esquerda face aos refugiados é simples Portugal deveria receber muitos mais do que aqueles que está a receber e acolhê-los como é óbvio porque a palavra está bem usada são refugiados não são imigrantes económicos mesmo que fossem imigrantes económicos não é isso mas ainda são mais particulares são pessoas que estão a fugir da guerra estão a fugir da fome estão a fugir muitas vezes da morte certa encontram muitas vezes a morte a fugir da morte como acontece no Mediterrâneo que é um verdadeiro cemitério e esta é uma realidade que continua atenção agora não se fala mas continua neste momento esse fenómeno acontece os naufrágios sim é verdade saiu um bocadinho da imprensa mas continua a existir tu ficaste surpreendido eu fiquei confesso eu confesso que fiquei surpreendido com a onda tão agressiva contra o que se gerou em Portugal contra a hipótese de nós recebermos refugiados eu por acaso não tive a sensação de uma onda assim muito agressiva não mais a Facebook se calhar se calhar percebi que havia duas tendências talvez de argumentário uma era há tantos pobres em Portugal porque é que vamos estar a receber estas pessoas bem isso é mutuamente exclusivo não é quer dizer nós temos acho que acho eu como país temos a obrigação de não ter um único sem abrigo em Portugal é uma vergonha qualquer país ter uma pessoa a viver na rua nós não deveríamos ter nenhum e tínhamos condições para não ter nenhum mas já agora isso não é mutuamente exclusivo de receber refugiados uma coisa não invalida a outra tem que se apoiar toda a gente não é não é estar a ver para onde é que vão as migalhas tem que haver uma política para apoiar toda a gente a segunda questão era um bocadinho pelo menos que eu tenha visto de tendência era um bocadinho mais um bocadinho mais xenófobo até desse ponto de vista porque mistura depois tudo muçulmanos com terroristas percebo que algumas pessoas têm o receio da insegurança mas não faz muito sentido porque não é uma coisa que exista numa religião que seja própria de uma religião própria de um povo para mim para ti isto é básico não é elementar e claro mas há uma fatiga da população que não pensa provavelmente eu quero acreditar que é por ignorância eles vão dizer que eu é que sou ignorante mas é verdade eu acho que é ignorância é que gera as fobias todas pois o desconhecido gera medo é verdade é verdade talvez e se calhar até fazia bem Portugal receber mais refugiados receber 10 famílias por cada freguesia não havia problema nenhum do ponto de vista de tecido social e permitia um contacto social que ajudava a desmistificar muitos metos também acho que sim Felipe Mateus pergunta não acha que mais importante que a reposição de rendimentos na FP obviamente são justos a principal bandeira do bloco de esquerda deveria ser a desigualdade FP o que é FP? a função pública a função pública claro a principal bandeira do bloco de esquerda deveria ser a desigualdade cada vez maior entre trabalhadores e patrões é cada vez mais difícil aos jovens casais terem filhos precariedade perda de emprego por parte da mulher grávida a que se junta o monstro das empresas de trabalho temporário vamos começar a ver alterações na legislação laboral ou este país não é para jovens? este país às vezes não é para jovens nem para outras coisas a reposição de salários na função pública era muito importante até do ponto de vista constitucional até se calhar dizendo principalmente do ponto de vista constitucional e por isso é que foi algo que o bloco de esquerda fez fincapé para que fosse reposto de forma imediata uma das primeiras políticas da nova maioria parlamentar porquê? porque esses salários eram já um compromisso que o Estado tinha para com os trabalhadores que foram cortados unilateralmente pelo Estado sem aceitação dos trabalhadores e é inconstitucional não se pode estar a cortar salários sem mais nem menos e isso abria um precedente muito perigoso porque depois para amanhã o Estado ou qualquer outra entidade achava epá agora estou a ter menos lucro vou cortar aqui os salários portanto isso não podia ser do ponto de vista constitucional e de respeito pelos direitos dos trabalhadores era importante repor essa legalidade e portanto a reposição dos direitos foi importante agora isso era a reposição nós não nos podemos ficar pela reposição porque antes do governo PSD-CDS este país já não estava bem portanto não basta repor as condições de partida temos que melhorar muito mais questões que foram aqui colocadas precariedade é uma chaga brutal neste país o Bloco de Esquerda tem estado principalmente para jovens o Bloco de Esquerda tem estado muito empenhada aliás há agora um programa de regularização de vínculos que foi motivado pelo Bloco de Esquerda foi o Bloco de Esquerda que colocou isso no orçamento do Estado para quem trabalha na função pública para o setor privado temos que encontrar medidas para combater a precariedade e o Bloco de Esquerda tem lançado algumas para cima da mesa nomeadamente penalizar do ponto de vista de taxa social única por exemplo pode ser através de outras contribuições mas pelo menos do ponto de vista de taxa social única as empresas que têm alta rotatividade de mão de obra portanto quem está sempre a mudar trabalhadores em vez de pagar 11% por cada trabalhador para a segurança social paga mais portanto são penalizados nós também já colocamos em cima da mesa a necessidade de deixar de utilizar estagiários como pau para toda a obra como muitas vezes é utilizado é um clássico desde que me lembro que existe e portanto empresas que têm 2 ou 3 estagiários e ao final de terceiro ninguém lá fica fica proibido de aceder a esses a esses fundos a esses programas etc ou então fica com a obrigatoriedade de contratar esses mas tive azar para todas as pessoas que cá chegaram não prestavam para nada e agora estão obrigados a contratar exatamente era isso mesmo tivesse escolhido os estagiários ou então deixava de poder recorrer a programas que ajudam à contratação etc estas são algumas medidas em cima da mesa ele colocou uma outra questão que eu agora já não me lembro que não era só a precariedade a alteração a desigualdade ah exatamente a desigualdade sim o blog também já colocou já lançou essa ideia de haver 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 uma limitação legal dentro das empresas entre aquilo que o trabalhador que menos recebe ganha e o gestor por exemplo porque realmente a desigualdade salarial em Portugal é absurda não é? temos empresas compostas quase tudo por salário mínimo nacional depois temos o turbo gestor que ganha não sei quantos milhões e o bloco de esquerda já colocou também essa proposta portanto reduzir o leque salarial se um gestor quer pagar-se assim muito bem tem que pagar mais ao último exatamente aumenta os salários de base problema no meio disto tudo e para ser muito claro o bloco de esquerda acha que a área de trabalho é fundamental até porque do ponto de vista da redistribuição da riqueza é a área onde se tem que intervir e já agora que não tem impacto orçamental nenhum porque aqui o que se faz é a redistribuição da riqueza do patrão para o trabalhador por exemplo não é do Estado o patrão não gosta disso pois e o PS também não parece estar a gostar muito porque o Partido Socialista tem chumbado muitas das nossas medidas para a reforma do mercado de trabalho e aí tem sido na verdade um dos travões nesta maioria parlamentar para uma dignificação do trabalho para a conquista de mais direitos para os trabalhadores isto quer dizer que baixamos os braços não isto quer dizer que o bloco de esquerda tem ideias muito claras sobre o que é para o mercado de trabalho encontrou uma dificuldade que é o Partido Socialista e tem que ganhar mais força para conseguir implementar as suas medidas apesar do Partido Socialista não 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 corroborar as mesmas agora estamos quase no final tenho mesmo de terminar porque já estamos com uma hora e ui nem vou dizer agora é que podia fazer como é que é o vosso entendimento com o PS como é que está a funcionar como é que vocês chamam a a geringonça a geringonça vocês já brincam com isso vocês também já brincam com isso a geringonça funciona agora é abrir aqui portas para isso portas para falarmos sobre isto mas não vamos ter tempo já estamos aqui há uma hora e 45 é isso estou bem é para aí já vem algum tempo eu peço desculpa todo o ABC sobre a geringonça vai ter que ficar para outra vez era outro programa era outro programa desculpem se peço desculpa se a conversa ficou um bocadinho política demais eu acho que é importante sinceramente que se fale de política mesmo que seja um bocadinho mais chato definir percebemos qual é que é a posição de cada de cada de cada partido o Bloco de Esquerda eu tinha interesse apesar de conhecer grande parte das posições do Bloco começávamos a falar sobre a questão da cannabis acabámos por não fechar já agora vamos retomar esse assunto só para finalizar para quem não acompanhou a história ou o tema tem que voltar para trás nós começámos o nosso programa a falar justamente sobre este projeto de lei que vai entrar como é que como é que está neste momento esse projeto de lei o Bloco de Esquerda está ainda a trabalhar nos projetos são dois medicinal e recreativa está a trabalhar ainda nos projetos queremos tentar nas próximas semanas lançá-los para uma discussão pública e portanto depois fazer uma discussão pública sobre mesmo portanto o que é que é uma discussão pública é recolher contributos é recolher contributos nós apresentamos publicamente e depois durante algum tempo fazemos umas sessões umas reuniões quem quiser pode participar dar contributos para a alteração a ideia é aquilo de ser um um ser vivo em mutação não é os projetos e alimentarem se melhorarem com com as propostas de todas as pessoas sim esses imputos externos tanto fora do partido e depois quando é que vocês vão efetivamente apresentar isto à Assembleia os calendários são sempre flexíveis sei que era para ter sido há mais tempo não era era os calendários são sempre flexíveis mas imaginamos se nós conseguíssemos apresentar publicamente aqui a umas semanas depois fazia-se a discussão pública depois temos que contar que há um calendário onde há autárquicas a dia 1 de outubro temos autárquicas e depois provavelmente depois possivelmente ainda este ano ainda este ano vai ser colocada a discussão no plenário em Assembleia se tudo decorresse como nós queremos acho que estávamos em condições disso estou curioso por acaso estou muito curioso em ver o resultado disto o que é que pode participar também publicamente com propostas sabes qual é a minha posição em relação eu não sou consumidor mas sou claramente apologista da despenalização e da criação de clubes de como é que se chama de clubes de fumo sociais clubes sociais clubes de fumo podem ser clubes de fumo se bem clubes de fumo é uma coisa um bocadinho burguesa é o que se chamava antigamente aos clubes de fumo mas sou completamente a favor sobre a recreativa é só dizer que o nosso modelo na verdade o objetivo do bloco é a legalização e nós já tivemos vários modelos várias propostas de modelos ao longo do tempo tivemos uma proposta que se aproximava mais dos coffee shops quando era esse modelo mais ou menos o mais avançado do mundo tivemos o dos clubes sociais bebendo muito da 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 catalunha agora existem as novas experiências tanto do uruguai como dos estados unidos convém olhar para elas e temos recebido também algumas informações sobre o facto dos clubes sociais estarem a ter problemas estarem a causar problemas de comercialização etc vendas de licenças entre os clubes e não sei o que e portanto o nosso modelo não é propriamente um modelo fechado nós podemos ir pelos clubes como podemos ir por um modelo de comercialização sim desde que seja altamente regulado e não sei o que porque o objetivo na verdade o objetivo final é legalização e a despenalização do cur porque já estamos a falar há muito tempo mas só dizer isto a descriminalização foi positiva mas a legislação como existe continua a ser hipócrita não é? porque não podes vender não vais preso por ter dois charros no bolso mas não podes comprar não podes produzir não podes pagar é muito hipócrita quando é que arranjaste isto? exatamente não sei apareceu aqui apareceu aqui no bolso e agora vou conseguir sozinho no recado do meu lar portanto de alguma forma continuada é a criminalização pode não ser a criminalização do consumo mas da aquisição sim Moisés muito fica por falar como é lógico e no entanto a mim pareceu-me super rápida esta conversa porque se calhar porque estava interessado também ouvir-te falar grande abraço Moisés muito obrigado 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 aos nossos dois patrocinadores a Prozis e a Recondicionados vamos fazer uma última referência a Recondicionados não fizemos referência ao produto do e que eu já sei qual é então vá lá qual é que é diz lá e estava aqui escrito à minha frente eu é que não vi então o produto maluco é como eles chamam o novo produto todas as semanas é o HP gostas-se a voz gostas-se a voz gostas-se HP 2760p eu acho que não consigo fazer zoom Marcos sabes porquê? porque eu não tenho rato mas espera deixa ver não não consigo bom isto é um computador como vocês podem ver espera isto custa 259 euros 259 euros ah cá está obrigada Marco e como vê faz ginástica é ginasta é um computador ginasta porque é rotativo é todo coisa e tem aqui a descrição do computador o que é que ele tem o que é que ele não tem e portanto a avaliação dele a nível ou seja é 100% exato 100% funcional nada partido nada rachado é criança em riscos contém marcas de uso apenas e é um computador com um ano de garantia estado da bateria aguenta carga e tem autonomia cá está HP apenas por 259 euros ah e se usarem o cupão maluco não é tem 5% de desconto 5% de desconto em toda a loja código de desconto e pronto através do Facebook também conseguem ver o produto da semana é sempre o produto maluco recondicionados.pt o novo patrocinador do maluco beleza são computadores que já tiveram uma outra vida mas que estão impecáveis olha o tom bonito aqui impecáveis e é o nosso novo patrocinador recorda-me o nome do cupão é maluco como é que é é maluco 5 ah maluco 5 dá 5% de desconto em toda a loja muito obrigado Maria obrigado também a Prozis a Prozis é uma loja vocês já sabem o que é a Prozis porque é que eu estou aqui a dizer isto vocês já sabem usem o cupão 1 nas 10 para 10% de desconto em qualquer artigo da Prozis o nosso patrocinador deste maluco beleza live show obrigado Maria obrigado Marco voltamos amanhã para mais um live show quintas-feiras não é habitual termos o maluco beleza live show mas vai acontecer na próxima quinta-feira aliás amanhã e o nosso convidado é este rapazinho que aqui está que é o Tiago Grade conhecido também por Rizumi que é um beatboxer absolutamente extraordinário é muito boa onda amanhã às 7h30 peço desculpa tens toda a razão é às 7h amanhã vai ser extraordinariamente às 7h às 7h até se for possível até um bocadinho mais cedo já percebemos quem é que está à compressa vai para a night do Marcos está doido está doidão é isso ok malta ah e já agora aproveito aproveito para me ter um ver faz lá a promoção faz lá adoro aproveito para dizer a todas as pessoas que nos acompanham está a colocar a voz Marco eu adoro também isso adoro que sexta-feira teremos mais um show on com os CIS e iremos anunciar com mais pouca circunstância mas é isso sexta-feira por volta das 7h 7h30 o que é que é o show on explica lá o que é o show on um show on estou aqui a reventar Maria o show on é um programa que fala sobre música onde traz bandas emergentes ou artistas emergentes e falamos sobre curiosidades técnicas e sobre o universo musical e o pessoal vai atuar ou seja vai-se ouvir música na sexta-feira exatamente vamos ter o CIS a fazer um pequeno showcase musical aqui no Malopeleza show on o Malopeleza está a crescer está a crescer está a crescer já estou a dizer disparados Moisés muito obrigado mais uma vez obrigado adeus e até amanhã malta tchauzinho entra ao genérico tens de tirar a música primeiro desculpa entra ao genérico Música 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 Legenda por Sônia Ruberti